Fala pessoal do YouTube sejam muito bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included e a nossa nona temporada do Oxygen Not Included né depois aí de tanto tempo de espera enfim foi lançada a versão 1.0 se é que pode dizer assim ficou meio estranho o lançamento a gente sabe disso tipo não teve divulgação sabe não teve nada o jogo acabou entrando em promoção tá meio nebuloso ainda se tá certo se não tá eu dei uma conferida nos finais do jogo os vídeos ainda estavam sem som não sei se eles vão corrigir mas enfim lançou o jogo já não tá mais em Early Access tá é esse aí são nossos primeiros três duplicantes tá o asteroide que eu escolhi foi arbórea né que é o meio termo ali dos asteroides né eu vou fazer eu vou fazer outro outra base tá mas aí vai ser mais num tom de desafio mesmo que eu vou levar tentar levar junto com essa nona temporada essa nona temporada talvez eu solte ela e uns dois ou três episódios por semana para a gente conseguir conversando e desenvolvendo uma base legal tá a ideia dessa base é chegar até a fenda espacial né que é o final do jogo entre aspas né é lançar o foguete até lá tá esse esse é o objetivo aqui dessa dessa série e completar todos os objetivos né todas as conquistas nessa base aqui tá esse é o objetivo inicial fazer todas as conquistas do jogo e conquistar a fenda espacial tá o restante vai ser tudo automático aí né vai vir com o tempo não tem jeito a base vai ter pelo menos 365 ciclos né que uma das conquistas é isso né um ano de base que são 365 ciclos e vamos lá né vamos vamos começar tá os nossos três primeiros duplicantes aí são nossos padrinhos né o erickson o ruan o alexandre o erickson tá meio sumido mas ele sempre tá aí apoiando o canal mano não esqueço dele não o cara tá aí firme e forte o alexandre ramírez também sempre apoia o canal e o gabriel balardinho né mano nem falar o cara tá sempre aí ajudando o canal né então sem mais delongas é só um pequeno aviso tá deixa eu embarcar aqui que aí eu já mostro para vocês qual que é o pequeno aviso vamos lá vamos tentar ver o que que o jogo tem de novidade aqui para gente aqui não mudou nada né eu acordei uma equipe inicial de três duplicantes mas a situação aqui é diferente do que esperávamos recursos são escassos e nossa duplicador está a milhas presa debaixo da superfície do asteroide eu preciso ajudar meus duplicantes a sobreviver e antes de eu investigar o que deu errado ok aqui não mudou muita coisa vamos dar uma pausa aqui né vamos dar uma olhada em volta bastante alumínio ok água o carro aqui um pouquinho aqui talvez tenha mais água em volta mas essa quantidade de água aqui tá bom é bem razoável é os traços do asteroide eles vão estar na descrição também tá quem quiser dar uma olhada eu vou deixar uma print screen do do asteroide então vai estar os traços e aí as coordenadas tá para quem quiser saber aí qual que é a seed do jogo vamos começar aqui colocando todo mundo para não dormir no primeiro ciclo e vamos ajustar nossas prioridades aqui eu tô começando agora tá vou deixar combate muito alto para todo mundo alternar muito alto para todo mundo é eu tô começando agora com um rancho um rancheiro é um um duplicante responsável pela pecuária eu tô querendo fazer um teste se tá valendo a pena por enquanto ainda não consegui chegar numa conclusão tá mas eu tô querendo começar agora com duplicante já com o traço já de pecuária alto a gente tentar é criar fazer criações mais rápido possível né ainda mais criação de bolha e agora ficou muito viável criar bolha ainda vou fazer um vídeo a respeito aos tutoriais vão vir logo mais mas a gente precisa começar a nova série logo tá do canal não pode ficar para trás não esse daqui o alexander vou deixar ele livre tá para ele fazer outras tarefas como por exemplo limpar banheiro essas coisas tá o gabriel vai ficar na escavação e o erickson vai ficar na construção tá como vocês puderam ver a outra novidade aqui é uma coisa que eu não poderia deixar de abrir mão tá é esse mod aqui tá não tá instalado nenhum mod a não ser esse aqui tá de blueprint tá esse mod aqui cara ele é essencial no jogo tá ele é essencial é um mod que deveria fazer parte não deveria nem ser mod deveria fazer parte no jogo tá você clica aqui ó new blueprint copia e depois você use blueprint né E aí você tem isso aqui ó tá eles vão escavar e vão construir tudo que tem que ser feita é um mod que meu agiliza muito jogo tá não é apelão tá não não tira mecânica nenhuma do jogo tá ele só agiliza para você tira aquele negócio você ficar repetindo a mesma coisa várias vezes principalmente para mim que estou acostumado a fazer layouts gigantescos né essa base aqui eu tenho para mim que ela vai ficar muito grande eu vou trabalhar com pelo menos aí uns 40 duplicantes creio eu nessa base pelo menos a uns 40 duplicantes então esperem coisa grande nessa base aqui tá então o mod é só isso aqui duplicantes já estão lá no esquema vamos deletar isso aqui e escavar para cá pegar um pouquinho aqui de metal para a gente dar início do nosso jogo vamos lá já ajeitei as prioridades ajeitei tudo ciclo 1 ok desconstruiu ali eu acho que eu vou eu não sei com quanto eu vou fazer o centro mas eu acho que vou fazer com 40 o centro eu vou fazer com 40 40 e então vai ser 20 para cada lado a gente aqui e aí beleza mensagem as construções aqui vão gente o gerador manual bateria na verdade eu vou vou seguir o aconselho de de um inscrito e eu vou colocar afastado um pouco aqui e depois eu vou colocar o supercomputador aqui provavelmente na verdade eu vou pôr o supercomputador desse lado que minha água tá aqui né é isso aqui deixar tudo mesmo lado tá tomar debuff de decoração não quer dizer mais nada no jogo tá então não se preocupem muito com a decoração no jogo eu já não me preocupava antes agora eu me preocupo menos ainda aqui vão ser duas escadas então aqui vai ser nosso banheiro fazer aqui já o lavatório vai ser um banheiro de três provavelmente vou trabalhar com nove banheiros e não vai ser um aqui três espaços um aqui três espaços e um aqui e nossas três camas para começar né tem que fazer deixar preparado já o banheiro e as camas e aí se aparecer algum vagalume mata esse vagabundo preparo de refeição eu acho que eu vou iniciar com preparo de refeição para a gente já tentar ir direto para o nosso para a nossa mesa de jantar acho que tem algumas novidades aqui vamos dar uma conferida aqui peraí eu acho que aqui ó o milho estrutura de sistema doenças pesquisa elementos plantas o anúncio duplicado notas de pesquisa não isso aqui é conforme a gente foi pesquisa aqui diários ó peraí deixar eles trabalhando aqui enquanto a gente vai conferindo é bom que a gente né vai vai dando uma olhada aí na na lore do jogo então três banheiros já tem as camas e não tem terra ainda né olha aí que legal vai ter agora e portinha aqui já para fazer bônus não tem problema aí pronto agora tem vai ter pesquisa vou colocar aqui para correr nessa rodinha que eu tiver uns 15 por cento em prioridade 9 não pode deixar faltar energia vamos dar uma olhadinha aqui enquanto eles constroem olha só que legal é diário pessoal b835 nível de encriptação nenhum eu comecei a trabalhar em uma nova companhia chamada instituto gravitas hoje eu estava com medo de não conseguir o trabalho porque eu tinha acabado de sair da faculdade e eu fui tão 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 insistente na entrevista mas a diretora aparentemente gostou da minha tese sobre a fisiologia da regulação térmica em lagartixas árticas é bem específico né eu vou estar trabalhando com alguns geneticistas brilhantes criando organismos para viagens espaciais em ambientes extremos olha aí a lore já se desenvolvendo é como um sonho se tornando realidade eu vou poder trabalhar em pesquisas empolgantes e em um lugar onde ninguém me conhece não, 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 não pode ser Bela Andrade está aqui trabalhando em propulsores espaciais no laboratório de robótica assim que ela me viu ela me chamou de bolhas olha aí a bolhas aí e falou para todo mundo do dia que eu acidentalmente cheirei um monte de esporos fúngicos no laboratório espirrei e uma bolha saiu do meu nariz e quando ela estourou voou tudinho no professor Avery eu não posso acreditar que essa história me seguiu até aqui Bela arruina tudo aí tem várias coisas aqui que ainda não foram descobertas e aí precisa de mais pesquisa e exploração para a gente ir vendo as coisas aí tem mais notas de pesquisa aqui experimento 7D nível de encriptação 2 então já tem um pouco mais de encriptação já é mais seguro cobaia tal feminino, adulto tá vendo? 42 centímetros, 257 gramas fêmea adulta cobaias clonadas a partir de hibisco conseguirão operar corretamente um aparato de alavancas assim que introduzidos demonstrando retenção das memórias isso aqui então seria tipo o início dos duplicantes né olha aí tem bastante coisa mas essas notas aqui são mais de só de curiosidade mesmo né acho que o interessante é essas daqui ó conforme for liberando esse sucesso inicial aqui essas notas de pesquisa que aí vai aparecendo ali para a gente ir lendo né as coisas que... ó sucesso inicial nós estamos imprimindo cobaias vivas saudáveis e confiáveis apesar de todas elas apresentarem qualidades não usuais como resultado do processo de clonagens tons de ratos localizações de comuns grunhidos benignos e apêndices faltantes foram vistos em todas as cobaias até agora variando em níveis de severidade parece que evitar ou acelerar a juvelinidade interrompe certos estágios críticos de desenvolvimento funcionamento cerebral funcionamento cerebral no entanto aparente estar normal elas também aparecem felizes doutora McClintock desligando fim do registro tem muita coisa nova né nessa parte que depois a gente tem que liberar esse a lore aqui pra gente continuar pesquisando né bom estão construindo aqui o banheiro ainda devemos ir pra este lado aqui deixa eu contar 20 pra cá e é aqui então a escada vai ser exatamente no ponto onde faz a curvinha ali só que aqui eu não vou desconstruir aqui eu tenho que deixar um espaço e aqui né isso e vamos escavar pra lá o banheiro tá pronto temos cama ok então vou deixar o meio com 40 então já dá pra ter uma ideia do tamanho que vai ser a base né eu não vou usar eu provavelmente não vou usar tá o ou talvez eu use pouco tá só como transição mesmo o esqueci o nome o desoxigenador de ferrugem eu não lembro se ficou esse nome mesmo eu acho que eu preciso atualizar minha tradução tá porque eu acho que minha tradução ainda tá tá faltando algumas coisas ainda na minha tradução vamos acertar aqui pro banheiro em prioridade 9 e ajustar aqui o horário da soneca já passou dois horários de soneca ó já tem ferrugem aqui já temos álcool aqui beleza já definimos aí os dois pontos de dentro da base então vai ser isso aqui 40 tá com 40 eu não sei o que eu posso fazer ainda eu vou ir desenvolvendo mas eu quero que seja de fato grande mesmo tá aqui eu vou colocar alguns blocos porque eu preciso continuar descendo essa escada depois vou dar uma pesquisa hum combustão interna não sei eu vou ir pra combustão interna eu não vi nenhum carvão ainda tá meio escuro não tem carvão aqui não tem carvão aqui muita terra olha a quantidade de terra que tem em arbórea impressionante nada aqui nada aqui e rapaz deu ruim pra essas plantas aqui já já elas morrem tem que abrir aqui pra o oxigênio dar aquela espalhada é hora de ir no banheiro e eles não conseguiram construir esse banheiro aqui hum olha eu acho melhor já fazer o chão pra não ter erro ah é verdade eu tenho que deixar os espaços aqui pra fazer a nossa nossa reserva natural né não posso esquecer reserva natural agora a gente tem esquema pra reserva natural hum nesse ponto aqui eu só vou ter terra aqui embaixo não é nesse ponto aqui eu só vou ter terra eu vou deixar essa rocha ígnea aqui se eu não me engano eles plantam na rocha ígnea também esse aqui eu vou deixar então todas tem que ter entrada e saída vou tirar aqui pra desinfetar só quando tiver com uns 100 mil germes beleza vou acelerar um pouquinho então aqui vai ser nosso início é isso aqui então eu acho que eu vou fazer o refeitório pra cima acho que eu vou fazer o refeitório aqui em cima aqui e aí acima do refeitório eu faço os quartos então por enquanto os duplicantes vão dormir aqui nessa área mesmo é uma área grande vai caber bastante coisa aqui então por enquanto eu vou deixar os duplicantes porque provavelmente eu vou fazer a área dos quartos aqui mais pra cima só acelerar isso aqui borda aí beleza depois eu preciso determinar ainda o que eu vou aprontar aqui em cima o ideal é que o próximo duplicante seja um construtor seria muito bom se isso acontecesse e aqui beleza não foi tão ruim puxar bem pra cá não porque ainda sobrou muito espaço ainda pra cá o outro lado aqui também ainda tem muito espaço só pra cima que a gente ficou meio limitado né porque aqui a gente não vai conseguir escavar o granito mas pros lados valeu a pena ter esticado bastante a base com cuidado só com esses vagalume pra atrapalhar meu sono abre aqui tem mais aqui tem que abrir isso aqui também essa terra aqui não vai cavar e nem essa aqui então essa terra vai ficar e essa terra vai ficar eu sei que dá pra fazer oito andares uma reserva natural tá isso eu tenho certeza tá então dá pra fazer oito andares pra cima pra baixo uma reserva natural de cada lado é mais que o suficiente então os duplicantes sempre vão passar nessas duas escadas não importa o que aconteça a não ser que eles fiquem presos fora da base eles sempre vão passar terminou já a pesquisa deixa eu pegar é eu preciso ainda atualizar a minha minha tradução eu preciso atualizar mesmo eu sei que atualizava sozinha mas não vou ter que desinstalar e instalar de novo já vi ali que tá errado vai ficar preso já não tá mais preso é até aqui a base vai aqui vai ter porta e provavelmente eu vou mexer com a área de tratamento dessa água do banheiro que depois vai ser vai ser aqui então beleza essa área aqui eu vou manter assim aqui eu vou deixar um bloquinho e aqui do outro lado aqui eu preciso tem terra aqui e tem terra aqui então este bloco fica vou abrir pra baixo e este bloco aqui fica também 4 de altura certinho perfeito e abre aqui também não preciso me preocupar ainda com os quartos essas coisas fiz besteira fiz besteira não, não fiz não só construí errado mesmo aqui a porta é um de espaço aqui mesmo porque tinha errado o layout essa cama não pode ficar aqui não posso esquecer que eu tenho que fechar todas as laterais para manter a reserva natural tem que fechar todas as laterais então tem que pôr as portas para não esquecer tá, meus duplicantes vão trabalhar muito vão comer muito o negócio vai ser ser louco barato vai ser louco aqui a base vai ficar grande o objetivo é fazer tudo vamos dar uma olhada aqui já fala nisso nos objetivos ele tem que sobreviver opa pesquisa ok já tem o bebedouro eu vou ir agora para design de interiores mas eu já vou pegar o controle automatizado logo de uma vez e aí depois eu vou pro super computador e eu vou colocar ele aqui 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 vai ficar o super computador depois então já está no esquema constrói esse coloco aqui senão o cara vai ficar sem cama oxigênio como é que está beleza esses oxifern aqui eles têm que descer quanto mais eles descer melhor bastante aqui também oxifern ele produz uma quantidade bem generosa viu de oxigênio daria acho que até para a gente arriscar uma plantação de oxifern para ver como é que ele lidar com o oxigênio da base a gente tem água para isso não tem mas provavelmente vai ter então fazer lá na parte de baixo da base uma plantação de oxifern e de dacha saltvine resolve o problema de cloro e de dióxido de carbono na base sem gastar eletricidade entre aspas porque de qualquer maneira a gente vai precisar de uma água então não é tão simples assim quanto parece então aqui embaixo eu não tenho certeza do que eu vou fazer mas eu vou manter o esquema aqui de 4 de altura mas aqui embaixo eu ainda não tenho certeza do que eu vou fazer se eu for fazer o refeitório aqui em cima então essa primeira entrada aqui vai ser a parte do armazenamento da comida essa primeira parte aqui vai ser a parte do armazenamento da comida deixa eu pensar vai entrar mais um dupe daqui um minuto então se eu for armazenar comida aqui o refeitório vai ser aqui dois andares de refeitório dois andares de refeitório e o quarto ficaria bem lá em cima não sei talvez eu passe os quartos pra cá em vez de fazer acima porque aí acima do refeitório eu faço minha armazenagem de água eu pretendo armazenar muita água fria na base vamos lá vamos ver quem vai entrar aqui olha os gourmet aí aparecendo nossa anêmico narcolepo de caipira nem falar que vai ser a Janinha né Janinha também sempre presente sempre ajudando o canal tem que reconhecer a Jana ela vai entrar no manuseio vai ser nossa engenheira Jana pensando o que este bloco aqui fica eu tenho que já liberar aqui pra eles um horáriozinho de folga já né eles vão ficar toda hora reclamando morrendo de fome que eles tem que comer o suficiente pra voltar dar pra 4 mil calorias beleza mata quer saber devagar o lume aqui não vai me atrapalhar então aqui vai ser armazenamento de comida e aí aqui vai ser o primeiro andar do refeitório e aqui o segundo andar do refeitório então eu vou ter uma área de 4 andares pra cima e 4 andares pra baixo pra fazer tipo o miolo da base né pra eu manter minhas duas reservas naturais e obrigar os duplicantes a ganhar esse bônus de mais 6 de moral bastante comida tá tô aqui tem um monte de excelente né vou colocar esse nome aí mas é é o nabo é o nabo da floresta terminou a pesquisa vamos para por computador certinho o pipe ali já vacilando 2 4 5 vagalumes com mais um ovo 6 vagalumes 7 vagalumes caramba tá pra quem tem dúvidas aí se dá pra montar do jeito que você quiser uma área de reserva natural dá tá se você utilizar o combo aí da da topeira espacial comendo terra tá ela vai ser obrigada a soltar um bloco de terra no lugar onde ela comeu tá então você por exemplo você cria um bloco por exemplo você quer fazer um bloco de terra aqui aí você cria um bloco aqui aí aqui em cima você põe um dispensador de criatura coloca a topeira aqui em cima joga a terra aqui em cima aí ela vai comer aqui e obrigatoriamente ela vai expelir aqui em cima tá um bloco de terra aí depois você só tira a topeira daqui e desconstrói o bloco tá se você quiser montar aí a sua reserva natural da maneira que você quiser essa é a melhor forma tá esse combo da topeira mais o pip você pode montar a sua reserva natural do jeito que você quiser tá ainda mais com essa quantidade imensa aí de terra né mas não importa se você der 100 gramas pra topeira ela vai ela vai comer 100 gramas e vai expelir metade disso é metade né que ela expelir se eu não me engano se não mudaram ela vai expelir metade disso tá então é um belo combo aí pra você desenvolver sua reserva natural do jeito que você quiser eu acho que não precisa porque dá pra dá pra se virar dessa maneira aqui que eu tô fazendo dá pra se virar apesar que aqui eu dei muito azar né nessa área aqui só tem terra aqui embaixo e aqui ó mas se eu não me engano eu acho que elas plantam também no bloco de rocha ígnea tá então beleza pesquisou refinamento com força bruta super computador vem aqui não precisa ter pressa pro super computador e tem o composteira mas provavelmente não usarei não sei ainda talvez a gente vai criar os mas já tem alguma coisa aqui pra gente já uma rola de dióxido de carbono lembrando que agora as uma rola foram atualizadas e a fumarola de dióxido de carbono ela solta dióxido de carbono muito quente numa quantidade alta agora viu então se você encontrar uma fumarola de dióxido de carbono aí tenha certeza do que você tá fazendo tá porque vai sair bem quente e vai sair numa quantidade perigosa tá então toma muito cuidado aí com as fumarolas de dióxido de carbono então elas são ótimas agora pra fazer por exemplo criação de bicho do óleo né pra fazer criação de bicho do óleo elas ficaram perfeitas deixa eu ver aqui então aí aqui a gente já iniciou o miolo da base como ela vai ser muito grande o desenvolvimento dela vai ser meio que lento mas eu gostaria que vocês me ajudassem nesse desenvolvimento do layout da base tá nos comentários da sugestão ó Marcelo você errou em tal lugar isso ajuda muito tá aqui provavelmente eu vou fazer a área de geração de oxigênio mas por enquanto ó aqui tem alga perto provavelmente tem alga nessa área aqui ó se a gente continuar escavando pra lá a gente com certeza vai encontrar alga nesse bioma aqui ó tá já é uma maneira de a gente produzir o nosso oxigênio mais tranquilo tem etanol aqui né agora tem etanol no bioma do ferrugem e eu acho que eu vou finalizando esse episódio por aqui né já deu pra gente ter uma ideia de como vai ser vai ser uma base grande ela vai ter o desenvolvimento razoavelmente lento tá pretendo aí trabalhar com uns três ó o Trevor Avelis aí ó obrigado por se inscrever no canal mano seja bem-vindo para ô Gabriel é morrer aí né ó aí aí beleza então é isso aí a gente fica por aqui aí no próximo episódio a gente continua esse desenvolvimento aqui começamos muito bem tá bem tranquilo a quantidade de comida já deu aquele pulo né muito nabo da floresta aí né já dá uma ajuda imensa finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio conto com a participação de vocês nessa base valeu e falou é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo tchau